Fala pessoal de segunda série, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, né? Tranquilos? No plantão não apareceu ninguém, né? Não sei se ninguém tinha dúvida, mas ok, né? Vamos seguindo. Turma, na aula de hoje eu vou fazer a correção da P2, tá? Do primeiro bimestre, beleza? Vocês entregaram aí, eu já fiz a correção, as notas já estão no portal. Então vamos fazer a correção dela, né? Até também aproveitando para tirar alguma dúvida que vocês tenham, certo? Então deixa eu só espetar aqui. Aí, beleza. Aqui está a provinha de vocês, né? O tema foi o romantismo no Brasil, romantismo brasileiro. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu falei muito sobre o romantismo, a gente ficou o bimestre todo basicamente falando de romantismo, da estrutura, porque é um movimento muito importante, ele cai bastante nos vestibulares, ele é bem cobrado. A gente tem nomes muito fortes ali, né? Como Gonçalves Dias, Jardim Lincar, etc. Bom, aqui eu coloquei aquele famoso poema, né? Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, as aves e o gojei ou não gojei acumular. Não vou ler o poema porque todo mundo já conhece, eu já trabalhei inclusive em sala com vocês. Aí eu pergunto, qual o nome do poema e do autor? O poema, já falei aqui, Canção do Exílio, Gonçalves Dias. É importantíssimo saber disso, pessoal. Esse poema é um dos mais clássicos, ele sempre está circulando aí, os vestibulares, sempre está recorrendo aí em algum momento, tá? Às vezes não só na literatura, mas como na história também. Aí é a B. A qual geração do romantismo ele pertence? Bom, o Gonçalves Dias ele era um poeta indianista, então ele vai pertencer à primeira geração do romantismo, tá? A resposta correta é essa aí. Bem fácil, né? A primeira questão foi dada, assim, de presente pra vocês. Bom, aí vem uma questão da FUVEST aqui. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Aparentemente idealista foi, na realidade, o primeiro momento do naturalismo literário. Errado. Nem falei de naturalismo com vocês, né? A gente vai ver agora o naturalismo, né? Ele é pós-realismo e a gente está estudando realismo ainda. Romantismo, realismo, aí vem o naturalismo. Então, errado. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Interessante. Tem um sentido aí, pode ser essa letra B. Vamos guardar ela, reserva. C. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legais para os clássicos. Errado. Ele não se prende ao clássico aqui. O clássico já está sendo deixado de lado há um tempinho, por sinal. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. Não, ele não se opôs ao nacionalismo político. Muito pelo contrário. O romantismo vai trazer a tona do nacionalismo, né? Voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico, incompatível com a exaltação da pátria. Olha só como essa E é uma pleantítese, né? É uma oposição, assim, gritante. Porque ele diz que volta a temas nacionais, só que é incompatível com a exaltação da pátria. Mas, para você ser patriótico, você tem que ser nacionalista, né? Então, são dois opostos. Portanto, a letra B realmente é a que ficou e faz sentido. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Tá certo, pessoal. Por quê? O Brasil, ele só vai ganhar sua independência em 1822. E a partir dali, começa, então, a ter a literatura mais nacionalista, porque eles buscavam uma forma de patriotismo, de trazer uma exaltação da sua nação, né? De uma identidade nacional. Que era, então, presa a Portugal, né? Já que já éramos colônias. Então, não tínhamos isso. Tudo vinha de Portugal. E aí, ele cultiva essa questão cultural do passado, né? De Portugal. E ele busca formas para compreender e explicar o presente, né? Para trazer aí uma busca, né? Uma explicação para a sua nação. Então, a letra B é correta. Certo? Aí, a três. Tem um poema aqui do Álvaro de Azevedo. Esse poema remete à ideia do escapismo romântico. Que usifica essa informação. Bom, galerinha, aqui eu já falei bastante do escapismo. Principalmente quando eu falei do sofrimento do Jovem Werther, né? A obra do Goethe. Que marca, basicamente, o início do romantismo. E o que ele traz, assim? O que é a ideia do escapismo? É a ideia de fuga, né? De você sair da realidade. E era muito atrativa no romantismo para a questão do suicídio. Da morte, né? Então, o escapismo era isso. Para sair desse sofrimento, desses problemas, buscava a morte. O suicídio que é o caminho sem volta, né, pessoal? Infelizmente, é o pior deles. O pior das escolhas possíveis. Porque tudo se revolta. Tudo se resolve. Perdão. A gente só não dá jeito, realmente, para a morte. E é um dos maiores pecados que nós temos, inclusive, né? O suicídio. Então, essa é a ideia do escapismo, né? De você fugir da realidade. De você buscar, através da morte, o encontro com suas respostas, né? A questão do suicídio, vocês poderiam relacionar sempre nesse contexto, tá? Mais um teste aqui. Sobre a prosa no romantismo brasileiro, é incorreto afirmar. Então, a gente tem que saber qual afirmação está errada. Então, aqui a gente vai por eliminação, né? Primeira. Um dos seus principais representantes foi o Jair de Alencar. Correto. Que, por meio de obras como Iracema, o Gaúcho e Senhora, conseguiu transitar entre as diferentes vertentes da prosa romântica brasileira, além de ter contribuído também para a poesia no período. Correto, né? Essa letra A é inquestionável. A verdade Alencar, suas obras, então, está tudo bem, tudo correto aqui. Afirmação plena. Então, não é a letra A. B. O romance indianista e histórico encontrou no índio brasileiro a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Tá certo. Foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro, realizando o projeto literário de construção de uma literatura e retratar a sua mais identidade cultural. Correto também. Ele buscou no índio a identidade cultural. Certíssimo. A letra B também. Então, A e a B não podem ser. Nem que ele está buscando a afirmação errada. C. O romance regional, representado por nomes como Jade Alencar, Franco Távora e Visconde de Tonei, de Tonei, de Tonei, perdão, contribuiu muito para a formação da literatura brasileira, bem como para a nossa autonomia literária. Como não possuíam moldes europeus nos quais pudessem espelhar-se, os escritores jornalistas criaram seus próprios modelos, retratando na prosa os quatro cantos do país. O Visconde de Tonei, pessoal, acho que não cheguei a citar ele nas aulas, mas ele faz parte também desse movimento romântico e também está correto a letra C, tá? Porque, por mais que de repente você não lembre desses nomes aqui, do Franco Távora, do Visconde, eles contribuíram sim para a autonomia literária e eles não eram presos aos moldes do passado, de Portugal, são eles que vão dar a iniciativa desses movimentos, aí espalhando uma busca por regionalidade ou identidade nacional, tá? Então a letra C também está correta. D. Álvaro de Azevedo é considerado como um dos principais nomes da prosa romântica brasileira. Foi o único escritor que transitou entre as suas diferentes vertentes por meio de obras que representavam o romance indianista e histórico, o romance regional e o romance urbano. Errado, pessoal. Álvaro de Azevedo é o principal nome da segunda geração do romantismo e vai ser ele o nosso grande nome aí do ultraromantismo, do mal do século, e ele não vai trabalhar de maneira alguma a questão do índio, né? O aspecto indianista, ele vai buscar aquela questão bucólica, o escapismo, a morte, né? Aquela boemia, todas aquelas questões aí características do ultraromantismo, do gótico. Então a letra D aqui seria a resposta correta, tá? Afirmação errada sobre Álvaro de Azevedo. E aí aqui, vou retratar a realidade da burguesia, certo? O romantismo é da burguesia e do homem das grandes cidades. O romance urbano alcançou grandes popularidades entre os leitores, obtendo o maior êxito em relação aos romances indianistas e regional, certo? Então, aqui não precisa nem ler a mãe do José Alencar, tá certo? O meu nome é Antônio. Beleza. É a letra D mesmo, tá? Questionado. E aí, por fim, a 5, pessoal, é uma questão mais interpretativa, né? Temos ali um versículo e eu peço pra vocês relacionarem com o pensamento romântico sobre a vida e que modo e qual ele age. Então, aqui, pessoal, vocês podem relacionar o valor da vida, né? E aí, trazendo com a ideia do escapismo, do suicídio, como que é importante ter essa valorização, tá bom? É isso, pessoal. Então, essa aqui era uma questão mais pessoal, assim, de sua forma de interpretação, mas relacionando sempre a importância de valorização da vida. E essa é a provinha de vocês, uma prova bem tranquila. aí, sobre a segunda geração, tá? Então, eu vou encerrando por aqui. Tá bom, Timmy? Na próxima aula, a gente dá continuidade ali ao realismo. Encerrando, porque vai ter a P1 agora, que vai cair sobre o realismo, certo? E é isso, pessoal. Tá? Grande abraço pra vocês. Se cuidem. Fiquem com Deus. E até mais. Valeu. Tchau.